Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Vamos às manchefes. Filha vai visitar pai no Hospital Salgado Filho e descobre que ele morreu há 50 dias. E bizarra isso. Lula diz que é plenamente possível PT não ter candidato à presidência em 2002. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, vai seguir decreto estadual sobre retomada das aulas presenciais. Frente Fria derruba temperatura, traz chuva e muda a paisagem no Rio. Estaduais no mesmo formato e torneios durante a Copa América. CBF divulga calendário de 2021. Ação Tice está na coluna Futebol Esporte Companhia. Outra notícia que também está na coluna Futebol Esporte Companhia. Torcedora da Atlético Mineiro e apresentadora da Globo se confunde e comemora gol do Botafogo. Vai, velho! João Lucas sofre lesão muscular de grau 1 para 2 e desfalca o Flamengo por pelo menos 21 dias. Esta notícia também está na coluna Futebol Esporte Companhia. Outra notícia que também está na coluna Futebol Esporte Companhia. Vácila Gama bate o Ceará e volta à liderança do Brasileiro após 8 anos. Na coluna Gasset, Valsir Carrasco comenta a recusa de Marina Rui Barbosa em cortar cabelo. O jeito foi matar o personagem. Na coluna de Fábio Oliveira, é no jornal O Dia, dentro da coluna Gasset, Neuza Borges, melhor, e já tem previsão de alta. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, nunca te fiz mal nenhum, diz maravilha sobre relação com a Angélica. Dentro da coluna Gasset, Anitta comenta a foto do jogador e diz que mãe, Chifa relacionamento entre eles. Ainda na coluna Gasset, Glamour Garcia engata namoro com policial militar e dispara, recomeço. Daqui a pouco, você vai conferir, depois do quadro de notícias, do Futebol Esporte Companhia e do Gasset, três notícias do Notizap e mais uma notícia do Destaque Bizarro e uma piadinha do dia para alegrar o seu dia. O jornal André Mourinho começa agora. Pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha, a gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama, isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que vier e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. E você aí? É, você aí que tá curtindo uma boa o Jornal André Mourinho, já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação. Não conheço de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Mourinho. Ficou canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já badalou, já viu a badaladunzinha? É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Mourinho e quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Filha vai visitar pai no Hospital Salgado Filho e descobre que ele morreu há 50 dias. Família conta que o homem deu entrada na unidade no dia 25 de junho com AVC e suspeita de Covid-19. Um paciente do Hospital Municipal Salgado Filho morreu no dia 1º de julho, que a filha diz que só ficou sabendo nesta quarta-feira, 50 dias após a morte do pai. De acordo com o Tainá de Souza, de 25 anos, seu pai, Paulo César, deu entrada na emergência da unidade de saúde do Meier, na Zona Norte, no dia 25 de junho, com o quadro de acidente vascular cerebral, AVC. Desde então, ela afirmou só ter conseguido informações do pai via WhatsApp, já que ele também tinha quatro suspeitos de Covid-19. Paulo foi enterrado no dia 5 de agosto sem conhecimento da família. Tainá conta que só ficou sabendo da morte do pai porque levou um irmão para ser atendido no hospital. Só fiquei sabendo porque trouxe meu irmão, que estava passando mal. Aproveitei que já tinha conseguido entrar e foi até a São Amarela onde ele tinha ficado. Por eu não ter achado, vim aqui na recepção. A pessoa que estava lá falou que o nome dele não estava no sistema. Ela pediu para o pai esperar e foi procurar. Depois, ela me enviou até um lugar onde ela encontrou registros de que ele tinha morrido. A gente quer, pelo menos, que enterrou. A gente quer se despedir. É difícil, dói muito. Para mim, foi um descaso muito grande, disse emocionada a filha. Tainá conta que tentou contato com o hospital depois do dia 1º, quando ainda acreditava que o pai estava vivo, mas não conseguiu resposta em nenhuma situação. Antes disso, ela afirmava que teria recebido mensagens com a situação do pai via WhatsApp. Tentei várias vezes falar com eles, só não consegui vir porque fiquei desempregado e não tinha como pagar a passagem, mas não fazia ideia de que isso pudesse ter acontecido, comentou. O Hospital Municipal Salgado Filho alega que procurou a família pelo telefone de cadastro e que chegou a enviar um telegrama notificando a família na data da morte do Paulo. Ainda na segunda direção, foram feitas várias tentativas por telefone e diversas tentativas de notificação através da correspondência, mas em nenhuma delas os correios têm encontrado um parente no endereço. A família, no entanto, questiona a informação. É impossível que eles tenham ido lá em casa e ninguém estivesse. Minha avó tem dificuldade de locomoção e está sempre em casa. Não faz sentido isso, conta Tainá. De acordo com a médica e diretora-geral do Hospital Municipal Salgado Filho, Carla Cantizano, sem resposta da família, a unidade acionou o DETRAN para confirmar a identidade do pai de Tainá e em seguida realizou o interno. O trâmite levou pouco mais de um mês, por isso o palco só foi sepultado no dia 5 de agosto sem a presença de nenhum familiar no semitério do Iajá na zona norte. Para a diretora, houve uma deficiência de informação no cadastro. No momento em que você não consegue falar, no telefone informado, e no momento em que o telegrama não é entregue. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que determinou a abertura de sindicância é o que aconteceu no caso do paciente Paulo César, ou com o caso do paciente Paulo César. Já o DETRAN informou também em nota que não faz exame papiloscópico em pessoas mortas. Vai vendo. Lula diz que é plenamente possível PT não ter candidato à presidência em 2022. Declaração do ex-presidente foi vista com cautela por líderes de outras siglas de esquerda. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta quinta-feira que o PT pode não lançar candidato à presidência em 2022, desde que outro partido de oposição apresente o nome com melhor desempenho nas pesquisas de opinião. A declaração de Lula foi recebida positivamente, mas com cautela por líderes de outras siglas da esquerda. Já no próprio PT, a possibilidade de o partido não ter candidato à presidência pela primeira vez, desde a redemocratização, é vista como improvável. Lula admitiu que o PT pode abrir mão da cabeça de chapa em 2022, em entrevista ao canal do YouTube TV Democracia do jornalista Fábio Panunzi. Ex-jornalista da TV Globo e Bandeirantes. Acho plenamente possível ter uma eleição em que o PT não tenha candidato à presidência. O PT pode ter candidato à vice, é outra coisa. Isso é plenamente possível. Acontece que tem que ter um candidato com a habilidade de tratar os partidos com respeito à... Ah, vou imitar o Lula. Acho plenamente possível ter uma eleição em que o PT não tenha candidato à presidente. O PT pode ter candidato à vice, é outra coisa. Isso é plenamente possível. Acontece que tem que ter um candidato com a habilidade de traçar os partidos com o respeito que os partidos merecem. Não adianta as pessoas querem brigar com o PT, porque o PT aceita a briga, mas é o maior partido de esquerda da América Latina, afirmou Lula. O ex-presidente disse lamentar profundamente que o PT não faça parte de um grande processo de aliança contra o bolsonarismo, mas lembrou que o partido chegou em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições desde 1989 e que, para abrir mão da cabeça de chapa, depende de um grande acordo. As pessoas não podem crer que o PT abra mão dessa grandeza, que o povo brasileiro lhe dê o troco de nada, ou apresenta um candidato maior que o PT ou não tem chance. Para poder ir para o segundo turno, tem que passar pelo primeiro. Se não passar pelo primeiro, acabou. O Barcelona achava que era bom, mas perdeu por 8 a 2 para o Bayern de Munique, na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Você não pode prescindir de um partido que tenha, no começo de uma campanha, 30% a troco de quê? Você não pode dar para outro partido sem um grande acordo, disse Lula. Para petistas, Lula ratificou a hegemonia do partido na esquerda. Segundo dirigentes petistas, as sessões de Lula não foi a primeira vez que o ex-presidente traçou esse cenário. No partido, a leitura foi de que Lula mais ratificou a posição de hegemonia do PT na esquerda do que assinou com a possibilidade de uma composição com as demais forças de oposição. Petistas lembram que, quarta-feira, em entrevista à Rádio Folha de Pernambuco, Lula admitiu a possibilidade de ele mesmo ser candidato em 2022, caso consiga reavendo à justiça o direito de disputar eleições. Sim, pois ele foi condenado, segundo instância, em dois processos por corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, ele foi o principal incentivador da estratégia de o PT lançar o maior número de candidatos possível na eleição municipal deste ano. Líderes da oposição que trabalham há anos pela construção de uma frente ampla contra o bolsonarismo viram a declaração de Lula com otimismo e cautela. A defesa de uma frente proxista é altamente positiva. Estou muito confiante de que vamos unir forças e vencer a próxima eleição presidencial. Quanto ao papel de cada partido, temos tempo para debater, diz o governador Maranhão Flávio Dino, do PCdoB. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, também diz que ainda falta muito tempo até 2022. Segundo ele, primeiro, a oposição precisa ter bons resultados nas eleições municipais. A eleição de 2022 ainda está distante. A oposição precisa ter um bom resultado eleitoral este ano para só depois pensar em eleição presidencial. Mas é positivo que haja esse desprendimento por parte do ex-presidente Lula, porque reconhece que o ciclo de hegemonia de um único partido na esquerda acabou. Seja como for, unidade eleitoral só se discute a partir de projetos de país e persiste em diferenças importantes entre os partidos de esquerda e centro-esquerda, disse ele. Na entrevista de mais duas horas, Lula não mostrou arrependimento contra a campanha agressiva contra a Marina Silva da Rede na reeleição de Dilma Rousseff em 2014 e criticou o Silvio Gomes do PDT. Filho deveria ter ficado no Brasil e declarado apoio ao Fernando Haddad, no segundo turno de 2018. Mas ele preferiu, num gesto de rebeldia, ir para o país, disse Lula. Duque de Caxias, no Grande Rio, na Baixada Fluminense, vai seguir decreto estadual sobre retomada das aulas presenciais. De acordo com a publicação, as aulas na rede privada devem retornar dia 14 de setembro. Duque de Caxias. A prefeitura de Duque de Caxias informou na tarde desta quinta-feira, dia 20, que irá seguir as determinações do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre o retorno das atividades escolares. Ou seja, em publicação no dia oficial, o Estado estabeleceu que as aulas presenciais na rede de ensino privada poderão ser retomadas a partir do dia 14 de setembro e na pública, inclusive nas unidades de ensino superior, no dia 5 de outubro. A medida vale para regiões que permaneçam em baixo risco de contaminação pela Covid-19, por, no mínimo, duas semanas seguidas, antes da data prevista para a abertura. O único decreto da cidade da Baixada Fluminense previa a suspensão das aulas na rede pública municipal até o próximo dia 31. Retorno barrado na justiça. No início de junho, a prefeitura de Duque de Caxias publicou o decreto municipal autorizando as escolas da rede particular de ensino a reabrirem, opcionalmente, em especial a educação infantil. A administração municipal ressaltou no texto que caberia aos órgãos reguladores dos ensinos fundamental, médio e superior autorizar o retorno das atividades nestas instituições. O decreto salientava que os protocolos de segurança sanitária da OMS, Organização Mundial de Saúde, e do Ministério da Saúde deveriam ser seguidos. Entretanto, a justiça barrou e proibiu o retorno das aulas presenciais da rede privada de Duque de Caxias. Frente fria derruba a temperatura, traz chuva e muda a paisagem no rio. Chuva atinge diversas regiões da cidade e, máxima, não passou de 24,100 graus nesta quinta-feira na estação Barra Rio Centro do Alerta Rio. Temperatura segue caindo e com o tempo chuvoso até o domingo. A frente fria que chegou ao rio nesta quinta-feira derrubou as temperaturas, causou chuva e mudou a paisagem do rio. A máxima hoje não passou dos 24,1 graus, ou melhor, 24,1 graus na cidade, registrado na estação Barra Rio Centro do Alerta Rio. A chuva atinge diversos bairros e, em alguns, com intensidade moderada. Segundo a previsão do tempo, a temperatura segue caindo e com o tempo chuvoso até o domingo, de acordo com o sistema de meteorologia do município. Nesta sexta-feira, a máxima prevista é de 21 graus, enquanto o sábado não deve passar dos 18. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim. Muito bem. Vamos falar agora do reconhecimento da modelo trans, que foi agredida. Modelo trans, diz ter ficado em choque ao rever na delegacia, homem que a agrediu. Lucas Brito Marques foi preso na madrugada desta quinta-feira e é apontado como responsável pela brutalidade. A modelo Alice Félix, de 25 anos, reconheceu pessoalmente, na manhã desta quinta-feira, o homem preso como o suspeito de ter agredido brutalmente no apartamento dela na madrugada de domingo. Ela, que é transexual, diz que ficou em estado de choque ao rever Lucas Brito Marques, de 24 anos, na 13ª Delegacia Policial em Ipanema. Estou aliviado com a prisão dele, mas ainda estou muito assustada e com medo quando o vi entrei em estado de choque, revelou. A Alice chegou a distrital por volta das 10 da manhã, acompanhada da advogada Fê Oliveira. Ela deixou a delegacia cerca de uma hora depois. A modelo teve maxilar, o nariz e vários dentes quebrados durante as agressões. Ela procurou atendimento médico no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e deverá passar por vários tratamentos. Os médicos ficaram tão chocados que a Alice terá de retornar outras vezes para novos exames. Ela vai ter de passar por várias cirurgias por conta dessas agressões, revelou o advogado, acrescentando que a modelo também passava por novas perícias para investigação da polícia. Rendição. O agressor de Alice se entregou no início da madrugada de quinta-feira, em um dos acessos ao Morro Pavão Pavãozinho, ainda em Copacabana. A família negociou a reenjeição dele, que era procurado pelo crime. Ele chegou à 13ª Delegacia Policial por volta da meia-noite e meia, acompanhado da esposa. Tivemos a informação de que ele estava escondido no alto do Pavão. Fomos até a entrada da comunidade, nos encontrar com a família e conseguimos, depois de algumas horas de negociação, fazer com que ele se entregasse. Contra a Delegada Bianca Rodrigues Xavier Lima, responsável pelo caso. A Delegada aguarda resultados de laus policiais feitos para seguir com o inquérito. Pedimos exames do local, papiloscópicos e também um laudo de reconhecimento facial. Este laudo do reconhecimento facial já está pronto e foi extraído com base nas primeiras fotos que a vítima nos forneceu e confirmaram a identidade do Lucas. Bianca enumerou. Lucas será autuado por tentativas de latrocínio, que é roubo seguido de morte, de acordo com a polícia. Ou melhor, e de acordo com a polícia, ele é extremamente perigoso e tem mais de 20 anos de ação de criminais, desde quando ele era menor de idade. Ele já foi autuado por tráfico de drogas, homicídio, roubo e porte de arma. Solidariedade. As agressões contra a Alice já eram grande repercussão no país. A modelo que é de vitória no Espírito Santo e mora no Rio há cinco anos, tem recebido apoio de diversos famosos, desde que denunciou o caso. A Capixaba chegou a criar uma vaquinha para ajudar a reconstruir a sua vida até o momento. E até o momento, aliás, a campanha já arrecadou mais de 160 mil reais, com a participação de cerca de 3 mil pessoas. A modelo também viu o número de seus seguidores disparar nas redes sociais. Se antes ela tinha pouco mais de mil, agora passa dos 420 mil. Estaduais no mesmo formato e torneios durante a Copa América. A CBF divulga o calendário de 2021. Espaço entre o final da atual temporada e o início da próxima é de apenas 4 dias. A CBF divulgou na última quarta-feira o calendário dos torneios nacionais para 2021. Em resumo, a bola estará rolando entre 28 de fevereiro até 5 de dezembro. Mesmo com as datas apertadas por conta da pandemia do novo coronavírus, os estaduais seriam no mesmo formato de 2020. A novidade fica por conta das demais competições que desta vez tem um segmento, mesmo durante as alimentares da Copa do Mundo e Copa América. Os estaduais terão 16 datas e começarão apenas 4 dias após o fim do Campeonato Brasileiro de 2020, previsto para 24 de fevereiro. A Supercopa do Brasil, que une o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil, está marcada para o dia 10 de março. Data essa que também marca o início da Copa do Brasil de 2021. Os times da Série A não terão nenhuma semana de descanso entre o final de uma temporada e o começo da outra. A Copa América tem início a partir de junho e as principais competições nacionais não serão interrompidas, assim como era feito nos últimos anos. As datas das partidas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 não coincidirão com as dos torneios brasileiros. Todas as divisões brasileiras estão previstas para ter início no último final de semana de maio. A Série A do torneio tem encerramento previsto para 5 de dezembro. Calendário. Estaduais. De 28 de fevereiro a 23 de maio. Supercopa do Brasil. Dia 10 de março. Copa do Brasil. De 10 de março a 27 de outubro. Eliminatórias da Copa do Mundo. De 25 de março a 16 de novembro. Copa América. De 11 de junho a 11 de julho. Brasileirão da Série A. De 30 de maio a 5 de dezembro. Brasileirão da Série B. De 29 de maio a 27 de novembro. Brasileirão da Série C. De 30 de maio a 21 de novembro. E Brasileirão da Série D. De 30 de maio a 14 de novembro. Torcedora do Atlético Mineiro. A apresentadora da Globo se confunde e comemora gol do Botafogo. Twitter profissional viralizou na web. Torcedora do Atlético Mineiro. A apresentadora Fernanda Queula. Comemorou uma gafe da Kels no Twitter. A vencedora do BB13 se confundiu. E comemorou um gol do Botafogo ao invés de seu time. Na partida da noite da última quarta-feira no estádio Newton Santos. No Engenho de Dentro. Aqui no Rio. Ele ainda escreveu o nome do meia Bruno Nazário. Que havia marcado e atua no Clube Carioca. Gol do Galo! Bruno Nazário! Hashtag Bot vs Khan. Bot x Khan. Fernanda Queula. Cuja conta do Twitter é Arroba Fernanda Queula. Queula com dois L's. Após perceber o erro. Fernanda se justificou dizendo que havia dormido no sofá. E confundiu o uniforme das equipes que aparecido. A apresentadora levou a situação com bom humor. Gente, eu cochilei no sofá. E quando acordei tinha um homem de preto e branco fazendo um gol. Foi mais um tweet da Fernanda Queula. No Twitter. Gente, bem. Eu não lembrava desse Nazário no Galo. Outro post da Fernanda Queula. Ex-BB. Que inclusive foi vencedora do BB de 2013. João Lucas sofre lesão muscular de grau 1 para 2. E desfalca o Flamengo por pelo menos 21 dias. Lateral direito realizou o exame nesta quinta-feira. Que constatou a contusão na parte posterior da coxa esquerda. O técnico Domenic Torrent ganhou um problema para escalar a equipe nos próximos jogos. João Lucas sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. E desfalca a equipe por pelo menos 21 dias. Segundo a reportagem, a conclusão sofrida pelo lateral direito foi de grau 1 para 2. E que nesses casos o atleta costuma ficar sem atuar por pelo menos 3 semanas. O departamento médico do Flamengo não revela grau de lesão e nem prazo de retorno. Pois entende que cada jogador reage de forma diferente durante o processo de recuperação. No caso de João Lucas não foi diferente. O comunicado do clube diz apenas que o exame constatou lesão. João Lucas sofreu a lesão justamente no momento em que poderia ter uma sequência no time titulado Flamengo. Com a saída de Rafinha e a incerteza de quando Maurício Isla estrear pelo rubro negro, o camisa 13 era o dono da posição e naturalmente ganha oportunidades. Sem João Lucas e ainda sem saber quando Isla estará à disposição, já que o chileno, embora esteja em boas condições físicas, não entra em campo desde março e precisará trabalhar o condicionamento de jogo. Dome tem à disposição o jovem Mateuzinho e tem, e aliás, e pode improvisar outro jogador, como fez com o René contra o Grêmio. O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo no domingo às 11 horas da manhã, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. Isla chega sábado. O novo reforço do Flamengo, Maurício Isla, já sabe o dia e a hora em que desembarcará no Rio de Janeiro. O chileno sairá de Lisboa, em Portugal, na noite desta sexta-feira, e chegará à Cidade Maravilhosa na madrugada de sábado, mais precisamente às 5h35 da manhã. Vasco bate o Ceará e volta à liderança do Brasileiro após 8 anos. No Castelão, Cano, Felipe Bastos e Ribamar garantiram em 100% do Vasco. A eficiência é a marca do novo líder do Brasileirão. Depois de 8 anos, o Vasco voltou à ponta da tabela, com a vitória por 3x0 sobre o Ceará nesta quinta-feira no Castelão. Com 100% de aproveitamento, o Cruz Maltino conta com dois jogadores na artilharia da competição. Felipe Bastos, Felipe com dois L's, né? E Herman Cano, responsáveis pelo triunfo com 3 gols. Ribamar fechou o resultado no fim. A acomodação não reflete o pensamento de Ramon Menezes à frente do Vasco. Com Cláudio Vink, Neto Borges, como novidades. Cláudio Vink, pai que não sabe, é filho do ex-jogador do Vasco, Luiz Carlos Vink. É, esse que participou da campanha do Brasileirão de 89, em que o Vasco foi campeão na final, quando derrotou o São Paulo por 1x0 no Urumbi. Com Cláudio Vink e Neto Borges como novidades, o treinador apostou na mudança na tentativa de aumentar o volume ofensivo pelos lados e o surpreendeu o Ceará. A estratégia não funcionou com a formação inicial. Em busca da primeira vitória na competição, os donos da casa se impuseram. Com intensidade na marcação e na transição para o ataque, Guto Ferreira, além de encurralar o adversário na defesa, anulou a saída de bola com Felipe Bastos e Andrei. Desculado para a direita, Benítez não teve espaço. Em gessado, o Cruz Maltino não fez a bola chegar a Tales Magno e a Herman Cano. Discreto, Luiz Cláudio Vink, não comprometeu improvisado no meio de campo. Neto Borges, lateral esquerdo de origem, não correspondeu na esperada dobradinha com Henrique. Sem ritmo, errou passos simples e saiu no intervalo. É Cláudio Vink, na verdade. O nome do jogador é Cláudio Vink. Com a entrada do volante Bruno Gomes, Ramon Menezes tentou corrigir o problema e liberar com moderação Felipe Bastos e Andrei. Se faltava criatividade, sobrava aplicação na marcação, mas não é o suficiente para vencer. Na melhor chance que teve no jogo, o Vasco foi preciso. A pressão de Benítez na saída de bola de Luiz Otávio valeu a pena. A bola sobrou para Andrei, que descolou uma açucarada entre dois marcadores para deixar Cano livre para abrir o placar aos 22 minutos do segundo tempo. Foi o 12º gol do atacante argentino desde as seis partidas, o 3º no Brasileiro. A mudança de postura mostrou o caminho que o Vasco devia seguir para segurar a vitória. Nem mesmo a bola na trave de Rafael Sobres foi suficiente para intimidar ou fazer o Vasco recuar. Depois da boa jogada de Benítez, Thales Magno divide uma bola na entrada da área que sobra para a bomba de Felipe Bastos aumentar a vantagem no Castelão aos 32 minutos, 2 a 0. Nos agrécimos, Carlinhos descolou o ótimo passe para Ribamar, que selou a vitória e garantiu o Vasco na liderança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valsir Carrasco comenta a recusa de Marina Rui Barbosa em cortar cabelo, jeito foi matar o personagem, ator ou melhor, autor contou que a Rui havia concordado verbalmente com a mudança de visual e depois existiu. Valsir Carrasco relembrou um momento polêmico em sua carreira em live com a revista Caras. O autor contou que ficou chateado com a atriz Marina Rui Barbosa depois que ela se recusou a cortar o cabelo para ser o papel na novela Amor à Vida. Quando ela aceitou o papel, ela tinha combinado que cortaria o cabelo, tinha combinado verbalmente que cortaria quando aceitou o papel. Ela foi fazer o papel e a história foi chegando, ela não avisou com tanta antecedência que não ia cortar. Se ela tivesse a certa altura avisado com muita antecedência, eu teria sabido orientar a história para outro lugar, iniciou Aguinaldo. Mas quando ela disse, veja bem, eu escrevo sempre 20 a 30 capítulos à frente. Na minha história o personagem já estava à beira da morte. Não tinha mais jeito. Eu teria que desfazer toda a história já escrita. E não é que o Valsir ficou com preguiça. Isso envolve a produção da novela, que já preparou o cenário. Já chamou os atores e completou. O autor afirmou então que não teve outra alternativa a não ser matar o personagem. Aí não tinha jeito a não ser matar o personagem dela. Cante. O público hoje é muito informado. Todo mundo sabe que o câncer nesse nível, pela descrição que eu tinha dado, o tratamento quimioterático, teria acabado com o cabelo. Se eu não cortasse, ia ser um jogo duro. Todo mundo ia ficar falando. Não ia ficar ver o cílio. Explicou. Em cinco dias tive de mudar toda a história. Se tivesse me preparado um mês antes, existe um tipo de peruca americana, que é uma peruca que parece que a pessoa está sem cabelo. Então teria dado para encomendar esse material. O autor revelou que ficou chateado com a atriz na época, mas que trabalharia com ela novamente. Na época eu fiquei chateado, mas isso não quer dizer que não considera a Marina uma boa atriz, além de muito bonita. E não quer dizer que não trabalharia com ela de novo, desde que as coisas fossem todas conversadas antes. A Marina tem feito papéis que funcionam muito bem no ar. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, Neuza Borges melhora e já tem previsão de alta. A atriz não sente mais dois e está conseguindo caminhar pelo quarto com a ajuda de terceiros. Internada desde terça-feira, dia 18, após sentir o mal-estar em Salvador, a atriz Neuza Borges se recupera bem e deve ter alta nesta sexta-feira, dia 21, do Hospital Geral Roberto Santos. Neuza já não sente mais dois e consegue caminhar pelo quarto com a ajuda de terceiros. Ela realizou uma série de exames diagnósticos, quando foi descartado acidente vascular cerebral, AVC e detectadas hérnias de disco na coluna. Confira na íntegra o boletim. A atriz Neuza Borges segue internada no Hospital Geral Roberto Santos, HGRS, em Salvador, onde se encontra em Franca Recuperação Clínica. Estava acamada à admissão hospitalar, porém, após analgesia escalonada e fisioterapia, apresentou excelente resposta e já consegue caminhar com a ajuda. Mantém-se com estado emocional bem satisfatório e previsão de alta nas próximas 24 horas. Na coluna de Fábio Oliveira, nunca te fiz mal nenhum, diz Maravilha sobre relação com Angélica. A apresentadora desabafou em seu Instagram sobre sua relação com a mulher de Luciano Huck. Na última segunda-feira, dia 18, em uma live com Sabrina Sato, a apresentadora Angélica contou que ela, Xuxa e Iliana possuem um grupo no WhatsApp. Questionado sobre Maravilha, Angélica revelou que as três apresentadoras não têm uma relação com a Morena. Aproveitando esta quinta-feira, dia 20, de hashtag TBT, hashtag utilizada frequentemente para relembrar momentos do passado, Maravilha publicou algumas fotos com Angélica em seu antigo programa Show Maravilha, da SBT, e desabafou sobre sua relação com a mulher de Luciano Huck. É verdade que já houve muita fofoca com o nosso nome. Histórias que não fomos nós que escrevemos. Mentira que, infelizmente, faz parte deste mundinho, mas a verdade prevalece. Como o justo não se justifica, só quero esclarecer que nunca te fiz mal nenhum, o que, aliás, provei. Para os nossos leitores mais jovens, esta coluna relembra o caso que originou a polêmica entre Angélica e Mara. Nas décadas de 80 e 90, ambas apresentavam programas infantis concorrentes, assim como Xuxa. Na época, surgiu um boate que Mara havia recorrido à magia negra para prejudicar Angélica. Tudo foi negado pela Morena, que na ocasião processou e ganhou a ação contra os autores do boato. Mais de 30 anos depois, a história parece ser ainda motivo de distanciamento entre as apresentadoras. Mas, Mara garantiu que, ao menos para ela, tudo ficou no passado. O tempo voando. Adeus passado. O que importa é de agora a eternidade. Afinal, estamos e somos tão abençoadas. Não quero guerra com ninguém. E o nosso filho Santos me ensinou que, amigo, é ser e não estar contorna. Mara aproveitou para exaltar o público, a si e a Angélica. O nosso lindo público merece isso. Amor. Afinal, o fato é que você é Ângel. E eu sou maravilha. Finalizou. Anitta comenta foto de jogador e diz que, mãe, chipa relacionamento entre eles. Cantor está viajando pela Itália. Encontrou o Rodrigo Gutti, que chegou às quartas das Champions. A cantora Anitta, que posou recentemente ao lado de Vinícius Júnior, apareceu em clique no Instagram do jogador Rodrigo Gutti, de 19 anos, atleta do Atalanta, equipe que jogou às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e foi eliminada pelo PSG, Paris Saint-Germain. No Instagram do atleta, revelado pelo Coritiba e que foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira, a cantora comentou, minha mãe falou que chipa o casal. Rodrigo nem chegou a jogar na categoria profissional do futebol brasileiro. O jogador foi contratado pelo Atalanta logo após conquistas pelo título da seleção brasileira sub-17. Atualmente, ele joga na categoria sub-20 da equipe italiana. Atalanta, que fica em Bergamo, na Itália. Glamour Garcia engata namoro com policial militar e dispara. Recomeço. A atriz foi espancada em seu último relacionamento e está dando uma chance para o amor. A atriz Glamour Garcia está vivendo um novo relacionamento após ter uma difícil separação no ano passado, na qual precisou recorrer a uma medida protetiva contra o ex-namorado através da Lei Maria da Penha. A artista está namorando num policial militar de Marília, local do interior de São Paulo, onde vive sua família e prefere não revelar ainda a identidade do amado. É um recomeço. Ele está me fazendo muito bem. Acho que é um relacionamento como eu nunca tive antes. Uma pessoa que me apoia e me admira pelas minhas conquistas, que me dá força. Acho que minha insegurança, até mesmo por ser trans, me fazia confundir ciúme e oposição com admiração. Estamos juntos há um mês", contou Glamour Garcia ao jornal extra. Caso o relacionamento fique mais sério, ela está disposta a revelar quem é o policial que lhe roubou o coração. Ele tem uma profissão um pouquinho diferente da minha e ainda está meio assustado. Então prefiro não revelar ainda quem ele é. Com o tempo isso vai acontecer atualmente. Todo mundo vai ficar sabendo, mas estou amando muito, sendo amada, com reciprocidade. Vou ter a ser feliz", declarou. Em 2019, durante as gravações da novela Adorno do Pedaço, novela na qual a atriz fez sucesso como Britney, ela foi erudida pelo ex-namorado. Apesar de ter vivido o momento mais ilustre da minha vida, também foi o meu maior pesadelo. Vivia praticamente em cárcere privado. Fui espancada, agredida e infelizmente até sendo mutilada em alguns momentos. Acabei numa situação de vítima. Ele tentou me matar algumas vezes. Só hoje consigo ver isso. O medo me cegou e me calou muitas vezes. Preconceito e infla desinformação sobre disseminação do novo coronavírus. Peças de desinformação compartilhadas pelas redes sociais atribuem a chineses e muçulmanos a culpa pela disseminação do novo coronavírus pelo mundo. Levantamento nas bases de dados Coronavirus Facts Alliance e Corona Verificado encontrou 155 checagens de posts falsos que associavam a transmissão do vírus a alguma nacionalidade ou crença, publicados entre 1º de janeiro até 18 de agosto. Moradores do país asiático, ou seguidores do islã, foram os principais alvos destes boazes que expõem preconceitos contra estes grupos. Houve duas grandes ondas de publicações desse tipo desde o início da pandemia. A primeira e mais duradoura que se concentrou entre janeiro e abril culpa indivíduos chineses por espalharem o vírus pelo planeta. Isso teria ocorrido por meio de viagens feitas por moradores daquele país, pelo contágio de viajantes que passaram pela China, por pessoas dessa nacionalidade que vivem em outros lugares ou por meio de produtos exportados. Todas estas informações que eram falsas ou foram tiradas do contexto original não tinham qualquer relação com o novo coronavírus. Foram publicadas 26 verificações de textos com este tipo de conteúdo em 14 países, com destaque para a Espanha, 6, e Indonésia, 5. No final de fevereiro, um áudio compartilhado pelo WhatsApp, por exemplo, afirmava que a mulher de um comerciante chinês da cidade de Totana, na Espanha, havia voltado de Wuhan, na China, e estava em quarentena por causa do novo coronavírus. A família citada na mensagem realmente existia e começou a sofrer represálios por conta das informações falsas. Foi preciso recorrer à polícia. O autor do boato foi descoberto com a ajuda de vizinhos e pediu desculpas publicamente. Também em fevereiro, circulou um post dizendo que 40 mil trabalhadores chineses do PT, Parque Industrial Indonésia, Murali, tinham sido colocados em quarentena por causa da Covid-19. O isolamento ocorreu de fato, mas o complexo de mineração contava com apenas 5.300 funcionais daquela localidade. O número citado na peça de desinformação omitiu a presença madrojoitária dos indonésios entre os empregados, que totalizavam 43 mil trabalhadores. A medida restritiva no local foi adotada como precaução para evitar a transmissão do vírus, ainda que não houvesse casos confirmados. A associação indireta de chineses ao contágio do novo coronavírus ocorreu ainda em peças de desinformação que citavam produtos fabricados naquele país. As mais comuns citavam o suposto risco na informação de itens vendidos em sites como o AliExpress. Outros tipos de itens que poderiam conter o vírus seriam cartas, apliques de cabelo, celulares, roupas usadas e máscaras. Um post chegou a dizer que o contágio ocorreria pelo suor de funcionários de fábricas de comida enlatada que caía sobre os produtos. Até hoje, no entanto, não há qualquer relato de contaminação desse tipo. O vírus não consegue sobreviver por semanas na superfície de objetos. Religião como alvo A segunda onda de informações falsas sobre pessoas responsáveis pelo contágio ocorreu de modo mais localizado e colocou a culpa pela transmissão da Covid-19 nos muçulmanos. Foram encontradas 30 checagens com este teor, sendo que 28 delas circularam na Índia, principalmente em abril. Boa parte desses textos afirma que os seguidores dessa religião espalharam o vírus intencionalmente pelo país ou participaram de aglomerações que favoreceram essa disseminação. De acordo com o consenso de 2011 da Índia, o islamismo é a segunda maior religião do país, atingindo 14,2% da população. O hinduísmo tem o maior número de seguidores, 79,8% dos habitantes. O episódio antecedeu à circulação dos poços falsos. Organizado entre os dias 13 e 15 de março, um evento do movimento missionário Tablig Jamat, na mesquita Nizamuddin Marcas, em Nova Delhi, foi responsável por cerca de um terço dos casos de Covid-19 no país, registrados até o início de abril. O grupo defende que os fiéis sigam os rituais e costumes do islamismo, como se pregava no tempo de Maomé. Mais de 8 mil pessoas têm participado da celebração, segundo as autoridades, muitas delas vindas de outros países e regiões da Índia. O templo foi fechado no final daquele mês. Ainda assim, semanas depois desse encontro, começaram a circular poços falsos sobre os muçulmanos. Os fiéis foram acusados de espalhar o vírus ao espirrar sobre outras pessoas, lamber propositalmente pratos, ou cusper em policiais, pães, comida servida em restaurantes e frutas. Também teriam espalhado cédulas de dinheiro contaminadas pelas ruas. Imagens e vídeos usados nestas peças de desinformação eram antigos, sem qualquer ligação com a pandemia. Plataformas de checagem mostraram que algumas das pessoas retratadas foram filmadas ou fotografadas em um outro contexto e não estavam contaminadas pelo novo coronavírus. Outras checagens produzidas desde janeiro desmentiram posts que culparam indivíduos de nacionalidades ou crianças diferentes pela transmissão da Covid-19, ou não especificaram essas características, 55. Ao todo, pessoas naturais de 22 países foram citadas, mas as menções a habitantes de 14 deles ocorreram apenas uma vez. Três peças de desinformação responsabilizaram os norte-americanos por transmitir a doença. Uma delas acusou o presidente Donald Trump de levar o virus para a Índia. Hashtag verificamos. É falso que Câmara vai votar projeto que autoriza casamento entre pais e filhos. Círcula pelas redes sociais uma imagem com um texto dizendo que será votado nesta sexta-feira, dia 21, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que permite o casamento entre pais e filhos. A publicação diz que a proposta legaliza o incesto no Brasil. Na foto aparece um deputado federal, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que seria o autor desse projeto, e a ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Repugnante. Casamentos entre pais e filhos será votado na Câmara, dia 21 de agosto. Projeto de lei que legaliza o incesto no Brasil é de Orlando Silva. Texto e imagem de post publicado no Facebook que até às 6 horas da tarde do dia 20 de agosto de 2020 tinha mais de mil compartilhamentos. É falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. O projeto de lei nº 3.369, de 2015, de autor e deputado Orlando Silva, não permite o casamento entre pais e filhos. Como a Lupa já mostrou em uma checagem sobre a mesma proposta publicada no ano passado, essa união está proibida pelo artigo 1521 do Código Civil, que não sofrerá qualquer alteração se a iniciativa for aprovada. Segundo a lei em vigor, não podem se casar pais e filhos que tenham parentesco biológico ou por adoção. Também há outras restrições previstas, como a união de irmãos e de pessoas já casadas. Nada disso mudaria. Também não está prevista a votação do projeto nesta sexta-feira, dia 21, como diz o pôster. A proposta apresentada por Silva cria o Estatuto das Famílias do Século XXI. Com apenas três artigos, o texto estabelece legalmente, como famílias, diferentes formas de união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Na justificativa, o parlamentar afirma que as relações sociais tornaram-se mais complexas e, por isso, foram ampliados os tipos de família. A ideia é que isso seja reconhecido formalmente pelo Estado. O projeto de lei foi alvo de informações falsas em agosto do ano passado, quando estava prevista a sua votação pela Comissão de Direitos Humanos e Minoias da Câmara, CDHM. Por causa das críticas, acabou sendo retirado da pauta e até hoje não foi analisado. Em 3 de setembro, a proposta foi devolvida ao relator Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, e não houve mais nenhuma tramitação. Túlio Gadelha, para quem não sabe, é o namorado da apresentadora da Globo, Fátima Bernardes. A infame fake news, que visa atingir a mim, a meu partido e suas lideranças públicas, afirma de maneira mentirosa que o projeto permite casamento entre pais e filhos, o que, obviamente, seria uma insanidade. Escreveu Silva em artigo publicado em 2019 no site vermelho, que é o site oficial do partido, do PCdoB. A CDHM, Comissão de O Projeto Está Parado, não tem reunião marcada para esta sexta-feira, dia 21. Portanto, também é falso que a lei tem data para ser votada. A imagem com o deputado federal, ao lado de Manuela Dávila, teria sido compartilhada inicialmente pela vereadora Priscila Costa, do PSC do Ceará, de Fortaleza. Seu nome aparece na parte inferior à montagem. A Lupa não conseguiu localizar a publicação nas redes sociais da parlamentar e enviou um e-mail para Costa com questionamentos sobre a autoria do post. Não houve resposta até a publicação desta checagem. Hashtag verificamos. É falso que mortos infectados pelo novo coronavírus sempre têm Covid-19 como causa do óbito. Circula pelas redes sociais uma mensagem dizendo que, se uma pessoa com Covid-19 morrer, o registro do óbito terá como causa do novo coronavírus, independentemente do evento que ocasionou o falecimento, como um acidente de trânsito ou um infarto. O texto também afirma que não houve aumento de mortes neste ano em relação a 2019. Por meio do projeto de verificação de notícias, os lares do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir. Trabalho de verificação da Lupa. Morte por Covid-19 e morte com Covid-19. Hoje, todo mundo que morre e tem um teste para Covid-19 positivo foi em consequência da Covid-19. Mesmo que foi por um tiro que levou um acidente de trânsito ou um infarto ou um AVC, derrame. Qual a diferença? Se eu tive um infarto e morri ou morri de AVC e o teste de Covid-19 deu positivo. Isso quer dizer que eu morri de infarto, de AVC e a Covid foi uma intercorrência ou agravante e não a causa. Hoje, qualquer óbito que ocorrer, se o teste de Covid-19 deu positivo, a causa e a Covid-19. Isso está errado. Texto de posto publicado no Facebook que até as 4h30 da tarde do dia 20 de agosto de 2020 havia sido compartilhado por 203 pessoas. É falso. A informação analisada pela agência Lupa é falsa. Os registros de óbito dos pacientes com Covid-19 em todo o país devem seguir os protocolos e notas técnicas do Ministério da Saúde. Com isso, nenhum médico pode atestar morte pelo novo coronavírus se o óbito foi causado por um outro motivo não relacionado à doença. Isso está explicado no documento Orientações para a Codificação das Causas de Morte no Contexto da Covid-19. Segundo esta nova técnica do Ministério da Saúde, os casos em que a presença do vírus é detectada, mas não ocasiona a morte, não devem ser considerados como óbitos pelo novo coronavírus nas estatísticas oficiais. Pessoas com Covid-19 podem morrer de outras doenças ou acidentes, o que não será morte devido à Covid-19. Caso o certificante considere que a Covid-19 tenha agravado ou contribuído para a morte, poderá relatá-la na parte segunda do atestado, diz o texto. A responsabilidade pelo preenchimento do atestado de óbito é a do médico responsável. Em situações como esta, a presença do vírus da Covid-19 é incluída na parte do atestado de óbito, destinada à descrição das comorbidades que podem ter contribuído para a morte, mas que não foram responsáveis pela sua causa. Um exemplo citado no documento é um acidente doméstico conseguido de morte por traumatismo crânio encefálico. Se a pessoa for portadora do coronavírus, não constará nos registros oficiais como morte por Covid-19. Quando uma pessoa com Covid-19 morre por outra causa, como um infarto, mas a doença contribuiu para agravar o quadro do paciente, o médico deve preencher o atestado de acordo com a sequência de eventos que levaram ao óbito. A nota técnica do Ministério da Saúde dá o exemplo de um caso clínico de uma possível morte por parada cardíaca provocada por um quadro de infecção respiratória aguda e pneumonia, ambas causadas pelo coronavírus. Neste caso, a Covid-19 é considerada como uma causa básica de morte e, por ter ocasionado o óbito, é registrado nos números oficiais. O procedimento parecido é aplicado quando os médicos indicam que o óbito é resultado de um caso suspeito de Covid-19. Nesta situação, caso a presença do vírus seja confirmada em exame laboratorial, o óbito entra nos dados oficiais. O mesmo vale em situações em que o teste não é realizado ou a presença do vírus foi inconclusiva. Se o exame for negativo para a presença do vírus, a causa é descartada na declaração. As informações estão corroboradas no documento orientações para preenchimento da declaração de óbito no contexto da Covid-19, também do Ministério da Saúde. O texto diz que cabe ao julgamento criterioso do médico identificar as situações em que a Covid-19 não faz parte da cadeia inicial do óbito. Se vermos as estatísticas de mortes nos anos anteriores no Brasil, meses de março, abril, maio e junho, não houve um aumento neste ano? Como pode isso? Se tivemos até agora mais de 100 mil mortes só pela Covid-19, algum entendido cientista poderia me explicar? Texto de posto publicado no Facebook, que até as quatro e meia do dia 20 de agosto de 2020 havia sido compartilhado por 203 pessoas. A informação analisada pela agência Lupa é falsa. De acordo com as informações do Portal da Transparência do Registro Civil, coletados em 20 de agosto, a soma dos óbitos totais nos meses de março, abril, maio e junho de 2019 foi de 414.067 registros contra 479.460 no mesmo período deste ano. Portanto, houve ao menos 64.653 mortes a mais em 2020, considerando todos os óbitos registrados no país. No dia 30 de junho, 59.656 mortes por Covid-19 tinham sido registrados no país. Além disso, os números de 2020 devem aumentar nas próximas semanas. Conforme a Lupa mostrou em outras ocasiões, os cartórios podem levar até duas semanas para registrar um óbito no site por conta dos prazos legais. Em alguns casos, esse período pode ser ainda maior. Isto indica que os dados mortais ou os dados totais de morte durante a pandemia no Brasil só poderão ser analisados com clareza nos próximos meses. Até agora, o país registrou 111.100 mortes por coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Imóvel oferecido por um milhão e meio de reais chama atenção. Não tem porta na frente. O imóvel parece saído de uma famosa canção de Vinícius de Moraes que falava sobre uma casa muito engraçada. Ela até tem teto, tem chão, mas solta um detalhe importante. Cadê a porta? É uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. E por aí vai, né? A frente da casa de fachada branca em Lytton, Bosar, na Inglaterra, que está sendo oferecida pelo equivalente a um milhão e meio de reais, tem até três janelas, mas nada de porta. A entrada é feita pelos fundos, acessada por meio de uma estreita passagem que atravessa os jardins dos vizinhos, contou o Sam. Não se deixe levar pela primeira impressão, apesar de chocar. O interior da casa de dois andares e dois quartos, já decorada, é espaçoso e agradável. Um detalhe também diferente, a caixa de correio geralmente na porta, na frente das residências, fica embaixo de uma das janelas do primeiro andar. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, o Carreteiro. O gaúcho vinha com a sua carreta, todo faceiro pela estrada, quando, de repente, ele avistou um rapaz pedindo carona. Mas, pá, Guri, tu tá indo pra onde, tchê? Eu estou indo pra Pelotas. Então, suba aí, guri, bom. Então, o gaúcho foi dirigindo sua carreta, quando avistou um restaurante e pensou, esse cara deve estar com fome, e perguntou todo empolgado. O amigo não se agrada de comer um Carreteiro? O rapaz olhou no olho do gaúcho e disse. Não, muito obrigado, amigo. E acabei de comer um motoqueiro ali atrás. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho, edição de sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Fica por aqui, um super beijo bem gostoso pra vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado, 22 de agosto de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é Abba Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. Fui.